A recuperação imediata da rodovia SC-108 entre Guaraminim e Massaranduba, embora prometida por vários governos, ainda não foi iniciada. A licitação de duplicação da obra em trecho de 15 quilômetros já foi concluída, mas a empresa segunda colocada entrou na justiça e o impasse ainda não foi resolvido. O Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, prometeu faz alguns meses a revitalização da rodovia, com recuperação da pavimentação, criação de terceira faixa, corte da vegetação e melhorias estruturais. A SC-108, pela falta de conservação, está totalmente colapsada e exige intervenção imediata, principalmente do trevo de acesso ao centro de Massaranduba até o elevado principal de Guaraminim. É um dos piores trechos de rodovias estaduais de Santa Catarina, por onde passa um tráfego intenso por ser um corredor de transporte do Vale do Itajaí ao norte do Estado. A reportagem do JDV esteve no trecho e se une às manifestações pela imediata recuperação. A SC-108, pela falta de conservação, está totalmente colapsada e se une às manifestações por ser um corredor de transporte do Estado. A SC-108, pela falta de conservação, está totalmente colapsada e se une às manifestações por ser um corredor. A SC-108, pela falta de conservação, está totalmente colapsada e se une às manifestações por ser um corredor.